Eduardo Ferraz, consultor em gestão de pessoas e escritor, é o nosso convidado hoje. Nós falamos aqui sobre o mercado de trabalho, tudo aquilo que o jovem muitas vezes não sabe, que a universidade não ensina e que é importante para o seu futuro. É o nosso tema com Eduardo Ferraz. Eduardo, há um mito, a gente imagina que tem que trabalhar em empresa grande quando é jovem, e muitas vezes durante a vida toda, você imagina que tem que trabalhar em empresa grande. Mas você defende a tese que se aprende mais e você se desenvolve mais rapidamente profissionalmente quando está em empresa pequena. Por quê? Bom, Vili, são basicamente dois grandes motivos. Primeiro, 52% dos empregos com carteira assinada, ou seja, os empregos formais, estão nas pequenas e microempresas. Empresas que faturam até aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais por ano. Cerca de 30% dos empregos estão nas médias empresas. Então a gente tem mais de 80% das ofertas de emprego no país, dos empregos formais, se a gente contar os informais vai dar muito mais ainda, mais de 80% dos empregos estão nas pequenas e nas médias empresas. Primeiro, então a quantidade, a oferta é muito maior. Segundo, nas pequenas empresas a pessoa tem que ser multitarefa. Então numa empresa com 10, 15, 30 funcionários, o jovem recém-formado, por exemplo, em administração de empresa, ele vai ter que aprender a lidar com o cliente, ele vai fazer cobranças, ele vai entender um pouquinho de contabilidade, ele vai fazer a gestão de pessoas. Então a quantidade de trabalhos, de multitarefas, de relacionamento, de aprendizado, que qualquer um, não é só o jovem não, que qualquer pessoa aprende numa pequena, porque ele tem que se virar, ele tem que fazer de tudo, é muito grande. Então quem tem a experiência de trabalhar 2, 3, 4 anos numa pequena empresa, ganha um jogo de cintura que vai ser valiosíssimo lá na frente, no futuro, se por um acaso essa pessoa quiser trabalhar numa empresa de maior porte. Na empresa grande, a disputa é uma coisa que o jovem muitas vezes não sabe, ele vai enfrentar uma disputa muito mais acirrada, é um trabalho mais compartimentado. Ele aprende, mas aprende uma coisa só aí, é que está a diferença principal? Entrar numa grande empresa é muito difícil para um recém-formado, então o funil é muito estreito, são menos vagas e é onde todo mundo quer trabalhar. Então o sonho da pessoa é ter lá no cartão de visitas dele, que ele trabalha numa multinacional, numa empresa enorme, numa empresa de grande porte. Bom, entrou, sofreu, fez um monte de entrevistas, participou de uma grande quantidade de entrevistas, fez um processo de seleção difícil, passou. Quando o jovem cai lá, e a gente ouve isso todo dia, ele pensa que vai chegar num lugar onde está tudo arrumado, onde é tudo bonitinho, e ele tem que se virar sozinho lá também. Se você vai num departamento que trabalham 300 pessoas, 400 pessoas, mil pessoas, o treinamento é básico, a competição é enorme, porque esse departamento que tem lá 400 pessoas tem um gerente, e há pelo menos mais 30 pessoas que almejam, tem condições técnicas e até de personalidade para serem gerentes também. Então a competição é muito maior, a quantidade de treinamentos, por incrível que pareça, é menor, e você faz tarefas muito específicas. Então quem trabalha em controladoria vai ser controlador, vai ser controller. Quem trabalha com recursos humanos vai trabalhar nessa área. Quem trabalha com direito, então numa empresa grande, você fica restrito, ou muito mais restrito que numa empresa pequena. O que existe, de certa forma, é um mito, é uma crença, é talvez a necessidade da grife proporcionada para uma grande marca, aquilo acaba compensando para a pessoa, porque ela parece que tem uma promoção quando está numa marca maior? É que nem, socialmente, isso não é só no Brasil, quando perguntam onde é que você trabalha, e você diz o nome da empresa, só de você, você pode ter o cargo mais humilde de todos nessa empresa, mas só de dizer que está lá, isso já é um motivo de status. Isso não é só no Brasil, não. Então essa percepção, ou essa ilusão, de que por trabalhar numa grande empresa, a vida vai ser mais fácil, ou você vai ganhar mais, isso também é um mito. Nas grandes empresas, paga-se, em média, 15 a 20% a mais apenas que numa pequena empresa. Há mais benefícios, há treinamento, a pessoa pode fazer aulas em inglês, tem um refeitório, mas se for somar a chance que uma pessoa tem, o quanto vale aprender bastante numa pequena empresa, nos primeiros 4 ou 5 anos, a experiência, o jogo de cintura, a capacidade de resolver problemas com poucos recursos, que é o que acontece numa empresa pequena, o senhor vai valorizar muito o passe desse profissional quando ele estiver na faixa dos 30 anos. E vamos pegar o contrário, se ele trabalhar dos 20 aos 30 anos numa pequena empresa, ele vai ganhar muita experiência. Se ele trabalhar dos 20 aos 30 anos, no Departamento de Recursos Humanos, fazendo uma função específica, ele vai ter 10 anos de experiência da mesma coisa. Qual dos dois será que vale mais, no médio prazo de uma carreira? Então, eu não quero dar nenhuma afirmação, ou dizer que a boa é a pequena, e a ruim é a grande. Eu, particularmente, atendo 70% do meu tempo, eu atendo grandes empresas, mas não nos esqueçamos que as pequenas são a grande fonte de treinamento, principalmente para os jovens no Brasil. Então, não tenham, a sugestão que eu dou é não tenham preconceitos, analisem bem, estudem bem, pensem bem quando estiverem no meio da faculdade, ou mesmo no curso técnico, e estão pensando em arrumar o primeiro emprego, pensem bem na possibilidade de começar numa pequena empresa. A promoção na pequena, certamente deve ser mais fácil, porque na grande você tem uma competição muito acirrada, muita gente pensando na mesma vaga. Na grande tem fila, e por mais que a fila ande, ela anda devagar. Então, como a gente disse aqui, um cargo de gerente, por exemplo, tem pelo menos 10 candidatos, e bons candidatos. Numa empresa com 50 funcionários, você vai ter um ou dois bons candidatos. Então, você está competindo, na verdade, eu não estou falando, não tem relação com mediocridade, eu estou dizendo que é muito mais fácil, você consegue, o seu trabalho consegue ser enxergado com muito mais facilidade. Numa empresa grandona, o diretor dificilmente vai saber quem é você, a menos que você seja um gerente. Numa pequena empresa, você está lidando com o dono. Então, o dono está te vendo todos os dias. O dono, se você for uma pessoa dedicada, esforçada, comprometida, que faz a diferença, que procura atender bem as pessoas, você não precisa mais do que algumas semanas para ser notado. Numa empresa muito grande, você precisa de anos, porque tem muita gente querendo ser notado. Para o jovem que tem uma visão empreendedora, qual das duas é mais útil, que o prepara para, depois de alguns anos, ele pensar no seu voo próprio? De zero a dez, nove na pequena. Porque na pequena, ele praticamente vai, dependendo da motivação e da determinação que ele tenha, ele quase vai fazer o papel do dono. Então, se ele está em uma empresa muito pequena, ele tem que pagar contas, ele tem que lidar com clientes, ele tem que fazer a logística, ele tem que ajustar os pagamentos. Então, é um treino, para quem quer ser empreendedor, ele vai estar fazendo uma simulação, na verdade, arriscando com a empresa dos outros. Então, vai ficar muito mais fácil, se ele realmente quiser ser um empreendedor, aprender nessa pequena, nessa média empresa, onde ele já vai ter uma quilometragem muito maior ao começar a empresa, o próprio negócio. E ele pode ter, apesar da expectativa de se deslumbrar mais com uma grande empresa, uma chance de frustração maior na grande empresa pela disputa, pela forma acirrada com que essa disputa se desencadeia? Tudo vai depender da personalidade. Se a pessoa tem uma personalidade aguerrida, se a pessoa é competitiva, é dominante, é agressiva, gosta dessa disputa, aí a minha sugestão muda. Aí é melhor uma empresa, uma grande empresa, onde ele vai ter um ambiente mais competitivo, um ambiente mais aguerrido, um ambiente mais complicado. Agora, se tem a ver com a personalidade dele, se ele se sente bem competindo, a grande empresa vai ser mais adequada. Numa pequenininha, ele vai ficar meio entediado. Ele vai olhar para o lado, vai ver lá três ou quatro pessoas que não são agressivas, não são competitivas como ele, e quase certamente vai ficar um pouco entediado. Então, tudo depende da personalidade. Se você quer competição, se você quer desafio, a grande empresa, nesse caso, é mais indicada. E na visão empreendedora, é melhor que ele comece logo ou que ele tenha esse aprendizado na empresa, seja grande ou pequena? Isso é uma etapa fundamental para pensar depois no empreendedorismo? Se eu fosse, eu não sou empreendedor, se eu fosse montar um negócio, se eu fosse jovem, eu tenho filha quase adolescente, eu diria para ela, se você quer ser uma empreendedora, então trabalhe numa empresa, numa pequena empresa ou na empresa dos outros, por cinco anos, pelo menos, ganhe experiência para depois tentar o seu próprio negócio. É o conselho que eu daria. Porque a maior quebra que existe é a da ilusão, porque você até faz considerações assim, no que você escreve, muitas vezes a pessoa trabalha no otimismo exagerado, a percepção do mundo que ela tem não é adequada, não é real. Ela tem uma expectativa que, na verdade, as coisas se demonstram depois mais difíceis. Tem uma pesquisadora israelense chamada Tali Sharot, escreveu um livro chamado The Bias, o Bias, e ela afirma nas pesquisas que 80% das pessoas, e isso ela fez as pesquisas, essa pesquisa no mundo inteiro, são excessivamente otimistas. A maioria de nós acha que é mais trabalhador, mais honesto, mais inteligente, mais esforçado, e tem mais mérito que a média das pessoas. Essa conta não fecha. É impossível ter 80% de pessoas. quando se pergunta, em qualquer lugar do mundo, para professores, quantos estão entre os 5% melhores, 94% dizem que estão lá. Essa conta não fecha, não é possível. 4%, 5% melhores, só acaba em 5. Como é que 94% das pessoas dizem que estão? Então, o ser humano tem, até por uma questão de sobrevivência, de autoestima, todos nós temos uma tendência, ou a grande maioria de nós, 80% tem uma tendência, de colocar um filtro cor-de-rosa na realidade. Então, a gente acha que, mesmo fazendo um pouco menos, ou trabalhando menos, ou estudando menos do que os outros, no final vai dar tudo certo. Na prática, infelizmente, não é bem assim. As pessoas que trabalham mais, se esforçam mais, se dedicam mais, de verdade, não ilusoriamente, são as que costumam ter melhores resultados. O que pode explicar, então, essa quebra tão acentuada das empresas já no primeiro ano. A realidade não condiz com aquela expectativa que a pessoa criou. é como um casamento que começa com duas semanas de namoro. Quer dizer, você namora duas semanas e resolve casar porque é a mulher da sua vida. Pode ser que dê certo? Pode, mas é mais provável que dê errado. Com empresa não há coisa. As pessoas se juntam, às vezes, num bar, ou então, num treinamento, se conhecem, fazem, pegam papel, fazem planos em uma semana, e um mês depois estão montando a empresa. Claro que isso pode dar certo, mas a tendência, não houve estudo, não houve planejamento, não houve análise estatística, não houve estudo de mercado. As chances de qualquer coisa dar certo, de qualquer empreendimento na vida, inclusive o emprego, darem certo, são aquelas onde a pessoa analisa de verdade, estuda, faz uma, realmente faz uma, faz uma análise muito profunda sobre a chance de dar certo e dar errado. Essas empresas que duram mais tempo, quase certamente, são compostas por pessoas que já quebraram duas, três vezes. Aliás, é interessante, os americanos em entrevista, os norte-americanos, quando a gente vai conversar, eu lembro disso há 20 anos, quando eles vão fazer uma entrevista de trabalho, eles querem saber do empreendedor quantas vezes ele já quebrou a empresa. E eu fiquei todo constrangido a ouvir isso, e outra pessoa que estava do meu lado, todo orgulhoso, dizendo que já tinha quebrado cinco empresas. Falei, esse cara dançou, esse aí perdeu a entrevista, esse está fora. e ele foi escolhido. Eu fiquei impressionado com aquilo, fui perguntar depois para ele, ele falou, olha, aqui a gente é muito valorizado, não só pelo acerto, mas pela experiência do erro. Então, pessoas que deram o máximo de si, que se esforçaram a ponto de montar cinco negócios diferentes, quebraram os cinco, e tem justificativas porque esse negócio quebraram. No sexto, provavelmente, ele tem uma experiência que vai evitar que ele quebre de novo. Então, dependendo da cultura, e é outro ponto de vista, a gente não tem isso aqui, no Brasil é tido como fracassado, o cara quebrou uma vez, duas, ele começa a ser mal visto. A experiência de ter problemas ou de quebrar uma empresa, na prática, ela pode ser muito útil desde que a pessoa tenha aprendido com os erros. O comum, como foi o meu caso, como deve ter sido o seu e de muita gente que está nos assistindo aí, é que a pessoa sai muito despreparada, ela sai cheia de idealismo, ela sai cheia de amor para dar, cheia de boa vontade e quando ela cai numa empresa, ela entra numa realidade completamente diferente. Ninguém avisou que ia ter competição acirrada, ninguém disse para ela que ela ia ter que ser boa política, que ela ia ter que saber a hora de bater, a hora de recuar, como é que lida com os colegas invejosos, como é que faz com fofoca. Então, não existe essa matéria em lugar nenhum. E as pessoas acabam sofrendo essas, acabam tendo esse aprendizado na prática. Por isso que a gente comentou aqui, brincando e falando sério, que uma pequena empresa é um, na verdade, é um laboratório um pouco mais protegido. É mais fácil você aprender num lugar mais informal do que num lugar rígido e com as regras não estando claras, como é o caso das grandes empresas. E a guerra interna, ela está presente em todas as grandes corporações, principalmente? É aquilo que a gente disse. Principalmente numa grande empresa, quando você tem uma vaga e 30 pessoas interessadas, é uma questão de sobrevivência, não é questão de maldade, a competição é salutária, ela é normal. Quer dizer, o que faz uma empresa vender mais, ter mais lucro, ser mais produtiva, não é acomodação. As grandes empresas, até as médias, elas crescem porque existem pessoas lá dentro que querem crescer junto. As pessoas querem ganhar aumento de salário, as pessoas querem ser promovidas. E como é que alguém pode ser promovido se ele não provar que ele tem valor? Se ele não der resultados para a empresa? Então, essa competição e muita gente critica, as empresas não têm coração, empresa não é lugar para fazer terapia nas pessoas. As pessoas têm que cuidar das empresas, são as empresas que cuidam das pessoas. E o ambiente das empresas é um ambiente competitivo porque é um ambiente que exige resultado, a empresa tem que dar lucro, a empresa que dá prejuízo fecha. Quando uma empresa vai bem, as pessoas que trabalham lá vão bem. O que as pessoas costumam confundir, é a cultura, são os valores das empresas. Empresas mais conservadoras, mesmo as grandes, mais tradicionais, têm muito menos pressão. Não se cobra tanto resultado no curto prazo. Em compensação, são empresas engessadas. A pessoa só é promovida depois de 20 anos de casa. Existe muita empresa, sim. São empresas engessadas, são empresas conservadoras, tradicionais. Nas empresas que se dizem mais meritocráticas, ou seja, onde não interessa o tempo de casa, o que interessa são os resultados que as pessoas que trabalham lá produzem, essas empresas são muito mais agressivas. Essas empresas colocam muito mais pressão nas pessoas. As pessoas trabalham ao final de semana. Mas quem disse que a pessoa é obrigada a trabalhar a empresa assim? O grande mal, na minha opinião, do mercado de trabalho, de quem vai entrar no mercado de trabalho, é que a pessoa não sabe onde está entrando. Então, antes, deveria haver uma matéria em qualquer curso superior, e eu não sei o nome exato, mas algo relacionado com autoconhecimento. Deveria haver um semestre, pelo menos, para a pessoa entender a própria personalidade. Então, são duas coisas diferentes. Uma, se conhecer para saber onde é que vai se posicionar, e a segunda, entender o que é a própria empresa, porque aí, justamente, que há uma carência muito grande. As pessoas não sabem em que mundo elas vão entrar. O jovem não é preparado para isso. Muitas vezes, ele confunde, ele acha que está em um ambiente como se fosse o Grêmio Estudantil, como se fosse um grupo de amigos. Essa, talvez, seja a ilusão que provoque depois tantos problemas no começo. a ingenuidade cobra um preço muito alto. As perguntas que eu faço para quem está ouvindo a gente aqui, e não é só jovem, não, isso vale para as pessoas de meia idade, eu vou fazer quatro perguntas aqui. Você que está nos ouvindo aí, você é uma pessoa mais dominante, mais direta, mais franca, você gosta de mandar, ou você é uma pessoa mais gentil, mais obediente, uma pessoa mais pacata, e não gosta de mandar, evita mandar? Qual dos dois? Claro que tem gente que é o meio termo. Você está mais pro mandão ou mais provediente? Muda completamente a empresa que você vai escolher, se você for um ou se for o outro. Segunda pergunta, você é uma pessoa mais extrovertida, sociável, falante, animada, gosta de lidar com gente, ou você é mais introvertido, tímido, calado, quietinho, prefere trabalhar concentrado? De novo, muda radicalmente o tipo de emprego, o tipo de empresa que você vai trabalhar. Se você for extrovertido, você tem que lidar com gente. Se você for mais introvertido, você vai ser mais feliz lidando com coisa, com processo. Terceira pergunta, você é uma pessoa mais impaciente, rápida, ansiosa, ou você é uma pessoa mais paciente, calma, tranquila, gosta de fazer uma coisa de cada vez? Muda tudo. Se você é rápido, impaciente, você tem que trabalhar na rua, você tem que trabalhar a sua pressão, você gosta de trabalhar assim. Se você é calmo e tranquilo, você tem que procurar segurança, uma empresa que dê estabilidade. E quarta pergunta, você é uma pessoa formal, organizada, menunciosa, detalhista, que gosta de regras claras, ou você é flexível, não gosta de regras, não gosta de horário, gosta de liberdade. Mudou tudo de novo. Então, quando a pessoa, qualquer pessoa, conhece bem esses quatro grandes aspectos estruturais da personalidade, sabendo como ela funciona, ela pode analisar as empresas, e toda empresa tem alguém que manda, e baseado na cultura da empresa, você pode analisar se aquela empresa tem a ver com a sua personalidade ou não. Então, uma empresa, como a gente disse aqui, uma empresa mais agressiva, que bota pressão no curto prazo, que exige relatório toda hora, essa empresa demanda uma personalidade específica. Pouca gente vai se adaptar de verdade nessas empresas. Ao contrário, é verdadeiro. Empresas mais conservadoras, mais engessadas, que demoram, existem pessoas que se adaptam, jovens, que se adaptam perfeitamente bem a empresas assim. O que não dá é para trocar. Quer dizer, ou agitada e para uma empresa calma, ou calma e para uma empresa agitada. Muita gente erra e sofre durante anos porque costuma ser a pessoa certa e o lugar errado e vice-versa. No livro Vencer é Ser Você, que foi o mais vendido, ficou aí com 10 edições até agora, com sucesso nacional, você resume a sua forma de pensar a gestão de pessoas. Como é que a gente pode explicar esse teu pensamento em relação ao autoconhecimento e como isso define o seu futuro no trabalho? O ganhador do Prêmio Nobel da Economia no ano 2000, James Heckman, pesquisador e cientista, passou 30 anos da vida dele estudando como é que acontece o aprendizado em crianças e depois como é que se transfere para um adulto. Ele tem uma metáfora brilhante, genial mesmo, onde ele compara a personalidade de um adulto com um prédio. O telespectador sabe que a gente não consegue trocar o prédio e lugar. A gente não consegue mudar o seu apartamento e lugar. O que a gente consegue fazer é mudar o acabamento do seu apartamento. Então, a estrutura da personalidade é se você é mandão, obediente, se você é extrovertido, introvertido, rápido ou lento. O acabamento da sua personalidade é você aprender a usar melhor aquilo que você já tem. Então, se você é uma pessoa mandona, dominante, você pode ser líder, mas não precisa ser estúpido. Se você é extrovertido, você pode ser falante, mas não precisa ser fofoqueiro. Quando a gente ajusta a parte boa, melhora ou usa a parte boa da personalidade e conserta ou neutraliza a parte ruim, a gente anda mais longe. O grande erro é a gente tentar mudar o prédio de lugar. A estrutura da personalidade de um adulto é relativamente estável. A gente, por isso, o título do livro Vencesse Você. Quer dizer, a gente tem que, conhecendo as qualidades, os defeitos, usar o que a gente tem de melhor e gastar 80% do tempo aprofundando, aprimorando o que a gente tem de bom e 20% a 30% do tempo consertando o que a gente tem de ruim. Quem faz o contrário tem uma vida muito difícil. É essa a base, é essa a lógica do livro. Em resumo, dá muito mais trabalho mudar o que é estrutural da personalidade. Melhor, então, é mudar aquilo que é o nosso jeito de ser. A estrutura muda pouco, o que muda é o acabamento. Então, o jeito, o jeitão da gente, ele é relativamente estável. O que a gente consegue mudar é o acabamento técnico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Você passar de extrovertido para tímido é muito complicado. Agora, você aprender a falar inglês também é difícil, mas é possível. Mudar de personalidade é mexer na estrutura. Aprender alguma coisa nova, alguma técnica nova, um idioma, uma nova faculdade, mudar de cidade significa mexer no acabamento. É muito mais fácil, muito mais fácil e mais produtivo mexer no acabamento do que mexer na estrutura do prédio. A nossa visão com relação à empresa muitas vezes é da empresa provedora. A pessoa pensa assim, a empresa tem que resolver o meu problema. Ela tem que dar o meu emprego, tem que dar o meu salário, tem que dar o meu futuro. E há uma visão mais moderna que é a visão da carreira. Você tem uma carreira aqui, poderá ter a mesma carreira em outro lugar e você não está preso em empresa nenhuma, mas sim tem o mérito de trabalhar em cima do que você desenvolveu na sua carreira. Essa é uma forma mais moderna de se ver as coisas? Do que esperar tudo da empresa? Moderna e obrigatória. Quando eu entrei no mercado de trabalho há quase 30 anos, a regra era arrume um bom emprego e passe 30 anos na mesma empresa, 40 anos e se aposente lá. A regra atual é o seguinte, você cuida da sua carreira. Você pode passar 5 anos numa empresa, mais 3 na outra, mais 8 na outra. A empresa não vai ficar com você, provavelmente, pro resto da vida. Então a carreira das pessoas deixou de ser uma coisa que a gente delegava para as empresas e passou a ser uma coisa que a pessoa tem que fazer por conta própria. As empresas agradecem. Muito obrigado, Eduardo, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Eduardo Ferraz, nosso convidado hoje aqui no programa. Muito obrigado também a você que ficou ligado. E aí e aí e aí e aí Vamos lá.